Foi na PR-566, na saída para Itapejara do Oeste, na comunidade de Seção São Miguel, perto das 8 horas da manhã desta segunda-feira. O motorista desse carro ficou ferido após bater na traseira do caminhão que transportava pedras. Os agentes do SAMU foram acionados e socorreram o motorista até o hospital em Francisco Beltrão.